Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério, já peço desculpa pelos barulhos externos que podem acontecer no seu vídeo. Estou gravando esse vídeo aqui de manhã, sábado de manhã, e vim falar sobre uma coisa muito importante, sobre o retorno das provas de concursos públicos. É o retorno dos concursos públicos em 2020, conforme havia previsto uma vez, previsto não, tinha dito o seguinte, na verdade eu fiz uma reclamação, falei, olha, está abrindo tudo, estão abrindo shopping, boteco, volta das aulas, está tudo funcionando, pra lotada, por que não, o concurso público? E realmente eles vão voltar, só que eu acho que eles fizeram alguns estudos, e nesses estudos acabaram transferindo boa parte das responsabilidades e custos ao próprio candidato, isso aí já acho que é uma coisa negativa, tá? O primeiro a voltar, a primeira banca organizadora, no caso, que oficializou o retorno foi a VUNESP, e a VUNESP será a primeira a voltar, prova no dia 11 de setembro, daqui duas semanas tem prova lá em Sorocaba, e acredito que aqui no estado de São Paulo será o primeiro concurso público a voltar, a voltar durante a pandemia, acredito que terá muita repercussão, pode até sair na mídia esse retorno dos concursos. Bom, eu tenho quase certeza que vai sair na mídia, porque é o retorno de um concurso, e aliás, este de Sorocaba, para professor, tem muita inscrição, tem muita gente inscrita, será um concurso com bastante mobilidade, ou não, que entra aquela questão do medo. Algumas pessoas ainda têm medo de sair de casa, para participar de um concurso público, por exemplo. Tem gente que tem a opção de não sair de casa, sobretudo alguns professores, algumas pessoas formadas aí, como professor, PEB1, que tem condições de trabalhar de casa, ou não precisa sair de casa, tem uma estrutura familiar interessante, podem optar por não fazer essa prova aí. Acredito que a abstenção será de 50%. É um concurso público que eu vou participar, claro que eu vou tomar todos os cuidados, e mais importante, eu vou participar dessa prova, e vou falar todos os detalhes para vocês aqui. Vou fazer um vídeo depois da prova, se eu não chegar muito cansado, que é lá em Sorocaba, mas eu vou fazer um vídeo, falar como é que foi, tudo o que aconteceu, porque não é comum. Aliás, ninguém nunca viu um concurso público durante a pandemia. E você deve pensar, poxa, mas não é muito arriscado você prestar um concurso público agora, na pandemia? Gente, é muita hipocrisia, eu serei obrigado a trabalhar com alunos em outubro, a gente está sendo obrigado a sair de casa para ir trabalhar presencialmente durante a semana para o Estado, então não faz diferença eu prestar uma prova de concurso público, porque eu estou sendo exposto obrigatoriamente ao vírus, então, que diferença faz voluntariamente eu ficar exposto também? Porque não está tendo distanciamento social, quarentena, pandemia, para a minha vida. Então, assim, eu acho que seria muita hipocrisia você pensar dessa maneira, alguém pensar dessa maneira, claro que os inscritos no canal são bastante compreensíveis com as ideias aqui do canal, isso eu digo para os haters, que possivelmente vão querer comentar alguma coisa. Eu vou te mostrar aqui a confirmação da prova, para você ter certeza que eu não estou mentindo, tá bom? Olha lá, 11 do 10, 1 da tarde, eu omiti o endereço, porque ultimamente não está muito seguro eu compartilhar na internet alguns dados. Embaixo, isso aí é a mensagem da BUNESP, tá? Está na área do candidato, inclusive tem a opção de imprimir, se eu quiser, mas não é obrigatório. E embaixo, olha só, a orientação da BUNESP. Com motivo de segurança, devido à pandemia causada pelo Covid-19, favor, seguir rigorosamente as orientações abaixo. Atenção para o seu horário de apresentação, assim você contribuirá para não haver aglomeração. 12 horas, olha só. A prova é 1 da tarde, eu tenho que entrar na escola às 12 para evitar aglomeração. Vou ter que ficar no chá de cadeira aí de 1 hora. Isso é bastante incômodo. Eu gosto de chegar, entrar na sala sempre em cima já, para não ficar muito tempo dentro da sala. Eu acho bastante cansativo, eu gosto de ficar jogando, batendo papo no ates, do lado de fora, mas enfim, terá que ser assim. Não esqueça seu documento de identificação. No original, suas máscaras de proteção facial com cobertura total de nariz e boca. Seu álcool em gel e sua caneta de tinta preta. Olha só, o candidato tem que levar máscara e o seu próprio álcool em gel. A VUNESP não vai dar máscara e não vai dar álcool em gel. Sem documento e sem máscara, você não fará a prova, ou seja, será eliminado do concurso público. Leia com atenção todas as condições e procedimentos para a realização da prova no edital de convocação. Localize seu local de prova com antecedência para não perder o horário. Tenha uma boa prova. Então, você repare aí que a VUNESP transfere algumas competências, algumas obrigações para o candidato. Por exemplo, álcool em gel, máscara. A banca poderia disponibilizar ao candidato isso? É uma sacanagem. Então, você vai ter que ir com a sua máscara e com o seu álcool em gel. Ficou muito claro que você não faz a prova se não tiver documento. Isso aí sempre foi assim, sempre documento tem que ter. Seu documento e sua máscara. Então, se acontecer uma ocasião de você esquecer seu álcool em gel, não tem problema, você vai fazer a prova sim. Porque aí é o problema seu. Suas mãos que estarão contaminadas se você não levar álcool em gel. Mas, se você levar só a máscara e a caneta preta e o documento, você vai conseguir fazer a prova sim. E acredito que vai ser uma tendência. Todas as bancas organizadoras, porque a VUNESP é o espelho. A VUNESP que encabeça as atitudes de todas as bancas organizadoras no estado de São Paulo. Ela é como se fosse a matriz, vamos dizer assim. O resto são filiais. Então, todas as bancas organizadoras, Zambini, Indec, RBO, entre outras de São Paulo aí, que eu não vou lembrar. As bancas de menor potencial, vamos dizer assim, vão seguir a mesma ordem da VUNESP. Vão transferir para você a responsabilidade de levar a máscara e seu álcool em gel. Tem lugar que é barato o álcool em gel. Eu pretendo levar um álcool em gel e duas máscaras. Para não correr riscos. E a caneta preta, lógico. Obviamente, eu vou comentar para você aqui como é que foi o concurso. Se realmente acontecer, porque até lá, não sei, pode acontecer algo. Eu prevejo já processos judiciais para evitar que a prova aconteça. Isso pode acontecer. Prevejo esses processos judiciais e prevejo também processos judiciais caso a prova aconteça. Por parte de quem? Das pessoas que são do grupo de risco. Que vão ficar com medo, não vão fazer a prova. E é possível que eles entrem com o processo contra essa prova. É uma prova que pode ser que dê muitos problemas por acontecer na pandemia. A pessoa pode falar que foi prejudicada. Olha, eu sou do grupo de risco, não pude fazer a prova na pandemia. E aí, entra com o processo e é realmente, se você for analisar, é bem razoável. Claro que tem muita diferença. Uma coisa para outra. Uma coisa é uma escola aberta. Com a opção de... Se houver opção. Com a opção de encaminhar o filho para a escola ou não. O prejuízo aí não vai ser tamanho. Outra coisa é um concurso público, que tem de 6 em 6 anos. Ultimamente está sendo assim. Antigamente era de 4 em 4 anos. Agora, de 6 em 6 anos, alguns concursos demoram até 10. Desculpa. 10 anos para acontecer. Então, é bem complicado. É bem complicado. Eu acho que a possibilidade, a probabilidade de termos processos judiciais em cima desse concurso é gigantesco. E aí, vamos aguardar os próximos capítulos da novela. Você já coloca a barba de molho. Concurso público. Prefeitura de Adema. Prefeitura de Mauá. Guarulhos, que é da própria VUNESP. Guarulhos. Várzea Paulista. Fica de olho, porque as provas estão voltando. Estão colocando as manguinhas de fora. Vai começar em Sorocaba. Logo, logo. Vai passar para todos. E tenho certeza que a prova de Diadema vai acontecer esse ano. A de Mauá, eu tenho dúvida ainda. Mas, já há boatos, comentários, de que aconteça em dezembro mesmo. Mesmo com um processo judicial. Um processo, uma investigação. Está tendo uma investigação da IDEC. Sobre a IDEC. Mas, mesmo assim, mesmo com a investigação. Acredito que vai para frente. Vai ter a prova em dezembro. Porque, recentemente, a IDEC conseguiu. Uma... Um edital, uma câmara aí. No interior. Está certo? Então, é isso. Mais uma vez, vou pedir encarecidamente. Que você faça uma contribuição na vaquinha. Doa abacaxi. Está na descrição do vídeo. Você clica lá. Coloca o valor que você quiser doar. Muito obrigado. Tenha um bom sábado. E um bom final de semana. Até a próxima. Valeu!